Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal, muito obrigado a todos eles, e lembrando que você também pode se tornar um membro do canal a partir do plano de 1.99 você já tem benefícios exclusivos, confira. Fala galera, sejam bem-vindos, novamente no meu canal Core Games, também sejam bem-vindos a nossa série Modo Carreira, aqui no Modo Carreira da F-Mobile Racing 2022, estamos hoje para completar, já até me perdi, cara, a penúltima etapa da nossa etapa com a Aston Martin, né, a nossa temporada com a Aston Martin, GP de Monda da Itália, mas que, mas que, vamos, vamos, o grande prêmio da Itália, o grande prêmio especial, o grande prêmio da pizza, o grande prêmio da pizza, o grande prêmio da pizza, o grande prêmio da pizza mesmo, e bom, vamos então para a classificação de construtores, macarronada também, né, vamos para a classificação de construtores, estamos assim na classificação de construtores, hein, terceira colocação, 72 pontos, é, segurar a Mercedes, apesar de ser difícil, acho que vai ser difícil, vai, mas não vai ser impossível, vamos tentar fazer de tudo, mas infelizmente, por conta do stroll que não tá indo bem, não tá pontuando, provavelmente sim, a Mercedes vai ultrapassar a gente, é, e a aqui na classificação por piloto, a gente tá com a larga vantagem de 30 pontos pra cima do Hamilton, que é o nosso principal arquival nessas temporadas todas aí, então, é, pessoal, é isso aí, o que que a gente espera desse grande prêmio? mais ou menos, né, o grande prêmio que é muito rápido, muito rápido, passa assim, o estalar de dedos, é, é rápido também em questão de velocidade, de reta, e é uma coisa que a tomate não é muito boa, mas vamos ver o que esse grande prêmio vai nos entregar, por isso, vejo vocês na pista. Vamos então iniciar o Q1 do grande prêmio, que contém 3.793 metros, aqui o grande prêmio da Itália, maquê, maquê, vamos, vamos, eita, esse é Aston Martin, que é sororoso, meu Deus, nem falar italiano, eu sei, eu sei, eita, segura, nossa, sem punição, Reginaldo, não zico o Matheus, hein, como você zicou no último episódio, que zicou logo na primeira curva, sim, sim, pode ficar tranquilo que eu não vou mais fazer isso, bom, o Mateo Brasil tem uma grande e larga vantagem nesse grande prêmio, é, porque ele é bom nesse grande prêmio, mas não porque o carro tem muita vantagem, pelo contrário, o carro não tem muita vantagem nesse grande prêmio, é, o carro é parecido com a Williams nesse quesito, portanto, não vai bem em retas, né, que é o que esse circuito basicamente se baseia, é, quase 90% dele são retas, então, realmente, é a hora das Aston Martin sofrerem bastante, principalmente, falando de Stroll, né, o Stroll que não vem indo bem na temporada, no último grande prêmio, ficou até na última colocação, isso tá prejudicando bastante a equipe Aston Martin e prejudicando o Mateo Brasil na sua temporada, porque isso pode, aliás, isso pode destruir a terceira colocação da Aston Martin e perder pra Mercedes, exatamente, então, realmente, um pesadelo que seria a gente perder essa colocação, apesar de, infelizmente, ser algo que não tá tão distante assim, vamos lá, vamos ver, Mateo Brasil fecha os dois primeiros setores medianos, vamos ver esse terceiro que que vai sair, hein, 4% de dano, 4% importantíssimo de dano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fechou, Mateo Brasil na décima quinta colocação, hein, horrível, horrível essa volta, cara, vamos tentar, vamos tentar agora, por causa daquele erro ali da chicane, Mateo Brasil frio tarde demais, agora acho que vai dar certo, hein, vamos ver, expectativas pra corrida, pros TL, Gerdinaldo, pros quês, né, Matheus, pros quês, é, verdade, desculpa, bom, eu acho que, é, minhas expectativas são muito boas, Mateo Brasil é muito bom nesse grande prêmio, dá pra gente ver que tá tendo um pequeno delayzinho logo no início, é, não sei o que isso pode significar, se realmente significa um risco, né, provavelmente sim, se isso der a acontecer na corrida, Matheus pode bater, isso pode prejudicar toda, totalmente a corrida, né, é, e bom, é isso, acho que Matheus Brasil vai se dar mal nesse grande prêmio, nesse quesito, é, também no quesito de retas, né, ou, como eu já disse, as tomates não é boas e retas, então, acaba ficando pra trás esses bons desempenhos que Matheus Brasil tem tido nos últimos grandes prêmios, e a minha expectativa é que ele possa se recuperar o máximo possível nesse grande prêmio. Exatamente, vai ser um desafio, desafio de eliminação também, porque Matheus Brasil pode perder o campeonato agora, é, por conta desses delays que vem acontecendo, é, frequentemente no F-Mobile, o jogo é muito pesado, tá tendo eventos, eventos de esportes, inclusive, então o jogo fica pesado, né, esse período do ano, finalzinho do ano, é, normal, completamente normal, mas eu acho que, é, mesmo com esses delays, né, do, do jogo, ele pode conseguir, possa conseguir, lá vem o Matheus Brasil, dois setores fechados ainda pra Matheus Brasil, bem medianos, 9%, Matheus Brasil, fecha na décima segunda colocação, hein, conseguimos duas colocações, a do Gasly e do Guanaju, agora é silêncio total, pra vocês acompanharem o TL3, aliás, o Q3, desculpem, vão que vão, concentração total, aproveitem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?